Nos últimos 10 anos o número de atropelamentos nos Estados Unidos aumentou 50% e os jovens são as principais vítimas. Reportagem de Vitor Moraes. A distração dos pedestres quase sempre é por causa do celular. Curte uma foto aqui, responde um zap ali, isso sempre olhando para baixo e não percebendo o que vem dos lados e também da frente. Só que no momento de atravessar a rua, principalmente fora da faixa, esse segundo pode ser fatal. Em Nova Iorque, o deputado estadual Félix Ortiz propôs uma lei para multar as pessoas que mexerem no celular atravessando a rua fora da faixa. O valor da multa pode chegar a 200 reais. Uma pesquisa de uma ONG que promove a saúde e a segurança nos Estados Unidos mostrou que em 2016, dos 430 jovens mortos por atropelamento, 240 tinham entre 15 e 19 anos. Agora e se essa moda pega no Brasil, em São Paulo, será que as pessoas queriam aprovar não mexer no celular enquanto atravessam a rua? Eu acho que seria a curto prazo, seria bem difícil de implantar pela questão de que tem que mudar todo o hábito do brasileiro, do jeitinho brasileiro. Mas aí tem que ver, tem que ir experimentando na prática para ver se a longo prazo vai adiantar alguma coisa. Eu acho que não vai adiantar muita coisa, eu acho que como muitas leis em relação ao trânsito e enfim, aos pedestres, muita gente não vai dar muita importância, vai continuar com o seu hábito do dia a dia normal, não vai mudar. Eu tento evitar, mas é nem incontrolável, né? Em São Paulo, no ano de 2017, 1.600 pessoas morreram atropeladas. Professor Vila, claro que dirigir falando ao celular é pior, mas também o PDS desatento, né? Não, é, não, isso ocorre, né? Aqui em São Paulo, claro, basta a gente acompanhar. Agora, multar é que é meio complicado, né? Quem é que vai aplicar a multa? Como é que vai ser? O que tem de haver uma campanha, não tem mais campanhas publicitárias, como tinha no passado, sobre questões de comportamento de vida urbana, coisas básicas, assim, como se comportar na cidade, né? E essas campanhas têm efeito, né? Basta ver toda, você precisa ter uma legislação, mas tem efeito. Agora, falta explicar isso. Realmente que a gente cruza aqui em São Paulo com todo mundo fazendo isso, faz, né? Falando ao celular, tal, todo mundo tá falando. Por quê? Porque o celular virou algo indispensável. Sem ele você não vive, sem ele você não chega, você tem a dependência enorme. Uma hora sem celular, você ficar sem bateria, como ocorre muitas vezes, não é uma verdadeira loucura? Então, os negócios dependem. Tem gente com escritório e o celular. Quer dizer, então tudo, as relações familiares, econômicas, pessoais, tudo passa pelo celular. E a pessoa anda na rua vinculada, ela tá olhando a rua. Agora, olhando mal, as imagens que foram mostradas aí demonstram isso. Agora, ter um projeto pra mutar pedestre aí não dá, né?